Olá torcedor do Vascão, nesse vídeo você vai ver gols e jogadas de Denner, que foi mais um craque que vestiu a camisa 10 do gigante. Aproveita e já deixa seu like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.